Galera, ó, consegui tirar meu dente, cês vão ver aí, acredita? Eu não acredito, cê acredita? Consegui tirar meu dente, cês vão ver aí, ó. Tchau, olha aqui, ó. Um beijo, tchau. Tira o pano, tira o pano. Mexe aí, papai, vê como é que tá. Não dá pra ver assim, ó. Vai sair agora. Tem gente que perdeu o dente, deixa eu ver, mostra aí, molequinho. Cadê, deixa eu ver, mostra aqui. Ih, acabou de perder o dente. Ai, meu Deus. E aí, galera, beleza, ó. Pra quem tem medo de tirar dente, não precisa tirar dente, porque, ó, tinha, eu tinha o meu dente molinho, que eu mostrei pra vocês, e ó como que tá agora. Minha mãe arrancou pra mim, eee, ó. Tô banguela, ó. Até parou de sangrar, galera. Doeu? Não. Pra quem tem medo de tirar, não precisa ter medo, porque é só uma pressãozinha, entendeu? Não dói que nem você pensa de tirar, minha mãe vai sangrar tudo. Sangra um pouquinho. Sangra um pouquinho, eu falei. E eu sangro um pouquinho. Galera, e eu sangro um pouquinho. Sangra um pouquinho. Mas não dói. Então, galera, é isso. Foi isso o vídeo de hoje. E eu só tô fazendo uma chamadinha pra vocês aí. E eu só tô fazendo uma chamadinha pra vocês aí.